E aí galera do canal, estamos aqui para mostrar mais um vídeo para vocês, que eu sei que vocês gostam E não esqueça de compartilhar e dar seu like Estamos aqui para mostrar uma nova conquista que a gente conquistamos Uma moto nova para o trabalho Vamos ver se vocês aprovam E não esquecer de perguntar sobre a opinião do nosso amigo aqui, o que ele gostou sobre a moto O que achou da moto? A moto é top mesmo, boa, testada Vamos deixar de enrolação e vamos para a moto, né galera? Eu achei que vocês já estão doidos para ver essa moto E está um sol danado no rosto Aqui galera, a moto é essa, uma Fon 150 A pretinha, falta algum ajuste, mas com o tempo a gente melhora E se lembrar que ela é de trabalho Logo logo eu vou gravar um vídeo botando o caixote nela E vai ter que colocar, que é para nós fazer entrega É galera, por hoje vamos encerrar o vídeo, amanhã tem outro novo Não esqueça de se inscrever no canal para assistir, todo dia tem vídeo novo E fica aí com clipzinhos da moto E aí com clipzinhos da moto Tchau, tchau.